Pão, bom, 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 se acostume comigo Nós vamos te ensinar a fazer grissíneas Um bastãozinho, um palitinho de massa para incrementar seu lanche Para incrementar uma refeição, para você comer com sopas, como um acompanhamento Você vai usar a sua massa básica de pão integral Espera ela crescer e depois você vai moldar Usa massa fazendo assim, olha, o movimento pra frente e pra trás Moldando minhocas, minhoquinhas compridas Corta no tamanho que você quiser Grissines mais gordinhos, você precisa de uma massa, uma minhoquinha mais gordinha Grissine mais magrinhos, minhoquinha mais magrinha Não tem segredo Pra que você possa dar um charme no seu Grissine No final de você ter modelado as suas minhoquinhas, a massa aberta Você pode passar sobre sementes Eu passo aqui sobre gergelim, branco, preto Sobre linhaça, sobre quinoa Você vai fazer com que os seus Grissines fiquem bem mais bonitos e atraentes Grissine, é fácil de fazer, é rápido E é uma alternativa saborosa pra acompanhar algumas refeições Como saladas, sopas e também pro lanche da tarde Grissine Grissine Sous-titrenado Vamos lá.